Bom, meninas, eu finalizei aqui o motivo da nossa blusinha. Para a confecção da nossa peça, nós vamos precisar de dois motivos desse aqui, tá? Então, eu já fiz esse aqui e fiz um outro motivo também. Esse motivo aqui, eu marquei aqui, eu já fiz esse lado aqui e vou explicar para vocês. Eu marquei aqui daquela alcinha de seis correntinhas voltando, nós vamos contar com aquela alcinha, uma, duas, três, quatro, cinco argolinhas. Aí eu marquei aqui. Marquei aqui com a fitinha, se você tiver o marcador, você marca, mas eu marquei aqui com um pedaço de linha. Desse lado aqui, a mesma coisa, você vai contar a argolinha com seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, né? Com ela, cinco, cinco argolinhas, aí você marca também. Para a cava, eu marquei cinco também, tá? Aqui tem a argolinha, eu marquei cinco, ó. Uma, duas, uma, duas, três, quatro, cinco. Marquei cinco, marquei aqui. Então, meninas, eu vou mostrar a vocês aqui como eu fiz essa parte aqui, tá? Que é a parte da alça da frente. Nós vamos pegar nossa linha, vamos amarrar aqui naquela argolinha de seis correntinhas. Vou introduzir a agulha por baixo, vou puxar uma argolinha. Vou fazer três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou fazer mais três correntinhas. Vou vir na próxima argolinha, vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. Na mesma argolinha, vou fazer outro ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto na próxima argolinha. Duas correntinhas, um ponto alto na mesma argolinha. Vocês podem notar que cada argolinha, nós vamos ficar com dois pontos altos, separado por duas correntinhas. Duas correntinhas, um ponto alto na próxima argolinha. Duas correntinhas, ponto alto na próxima argolinha. Duas correntinhas, ponto alto na próxima correntinha. Na próxima argolinha, desculpa. Aí eu vou fazer duas correntinhas e vou vir com o meu ponto alto. Mas eu vou prender ele bem aqui, bem na pontinha aqui, tá? Quase no ponto baixo aqui, mas não chega a ser no ponto baixo não. Vou fazer meu ponto alto. Vou levantar três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Duas correntinhas pra virar. Vou fazer três correntinhas, vou virar meu trabalho. Vou fazer duas correntinhas de espaço e vou fazer um ponto alto. Aqui vai ser ponto alto sobre ponto alto, separado por duas correntinhas. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Vou virar meu trabalho. Novamente eu farei aqui três correntinhas e duas correntinhas de separação. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Nós vamos fazer essas carreiras, menina, porque essas carreiras vão ser carreiras de vai e vem. Nós vamos fazer no total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras, tá? De vai e vem. Ponto alto sobre ponto alto, separado por duas correntinhas. Vou fazer nessa parte aqui, as duas. E aqui deu um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Eu vou fazer essa parte aqui e na outra parte também nós vamos repetir a mesma coisa, tá? Vamos fazer aqui também a mesma coisa. Só que na parte, eu coloquei aqui, só que na parte da frente você vai fazer seis carreiras. Porque na sétima carreira você já vem costurando aqui, unindo as duas alcinhas da manga, tá? Então eu vou explicar pra vocês. Vamos colocar avesso com avesso. Vou fazer três correntinhas e mais uma corrente. Venho no motivo de trás, introduzo a agulha no espaço, puxo, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, venho no motivo da frente, em cima do ponto alto, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, no motivo de trás é no espaço. Tá? Vocês observem que na frente eu vou fazer no ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. E no motivo de trás nós vamos pegar esse intervalinho com duas correntes. Uma correntinha, venho no intervalo, introduzo a agulha, faço um ponto baixo. Uma corrente, no motivo da frente, eu faço um ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, introduzo a agulha no espaço, um ponto baixo. Uma corrente, ponto alto no motivo da frente. Vou fazer isso aqui até o finalzinho da nossa carreira. Vou mostrar pra vocês como que vai ficar o nosso trabalho. Chegando aqui no final. Correntinha, ponto baixo, correntinha, ponto alto. Aqui você vai ver ponto alto aqui, ó. Você vai ver mais ou menos a distância, vai introduzir a agulha e vai fazer um ponto alto. Finalizei aqui. Cortar meu fio. Aqui nós vamos arrematar. Olha como ficou. Vou mostrar pra vocês como ficou. Entendendo como ficou? Aí nós vamos fazer isso no outro lado. Vamos fazer seis carreiras. Na sétima carreira nós vamos vir fazendo a união da manga, tá? Eu vou fazer a minha e volto aqui pra finalizar com vocês. Bom, meninas, eu cheguei aqui na sexta carreira da alça e vou aqui explicar pra vocês novamente, tá? Pra não ficar nenhuma dúvida. Eu vou explicar novamente a união de uma manga com a outra. Finalizei aqui, vou fazer três correntinhas, vou fazer três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Vou fazer uma corrente, vou vir no motivo de trás, vou introduzir a minha agulha, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, no motivo da frente eu faço um ponto alto. Uma corrente, no motivo de trás eu vou entrar no intervalinho, tá? Ó. Uma correntinha, no da frente eu faço um ponto alto. Uma corrente, no motivo de trás, introduz a agulha no intervalo, puxo, faço um ponto baixo. Uma corrente, no motivo da frente, um ponto alto. Tá? Vou fazer isso aqui até o final da nossa carreira, tá? Vou acelerar aqui um pouquinho. Pra gente finalizar aqui a nossa carreira. Olha só menina, cheguei aqui no finalzinho, vou fazer uma corrente. Vou fazer aqui um ponto alto. Um ponto alto. E olha só, eu não... Aqui, olha como ficou. E aqui meninas, eu não vou precisar... Eu não vou nem cortar meu fio, porque daqui eu já vou vir fazendo o acabamento da gola, da frente e de trás, tá? O que que eu vou fazer? Três correntinhas. No mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto. Vou vir no bloquinho seguinte, no meio, introduzo a agulha, puxo e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Nesse mesmo espaço, farei outro ponto alto. No próximo espaço, um ponto baixo. Do lado desse ponto baixo, nós vamos fazer um ponto alto. Venho no próximo bloquinho, um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto alto do lado do meu ponto baixo. Vou pro próximo bloquinho e faço um ponto baixo. Aqui, olha, nós vamos fazer essa carreira aqui, desse acabamento por toda a volta da gola, frente e as costas, tá? Eu vou fazer o meu e volto aqui pra mostrar pra vocês, tá? Como ficou. Meninas, cheguei aqui no último motivo que eu fiz e vou unir aqui, ó, no início, tá? Fechei, fiz uma correntinha, corto meu fio e vou arrematar. Ó, como ficou a nossa golinha. Bom, meninas, agora nós vamos partir pra lateral da nossa blusa. Nós vamos contar da argolinha com seis correntinhas. Nós vamos contar uma, duas, três, quatro, cinco argolinhas. Vamos marcar dos dois lados, tá? Marcar dos dois lados. Eu peguei essa linha aqui de uma outra cor pra vocês visualizarem bem, tá? Marquei aqui. Vou vir aqui no finalzinho. Vou pegar o meu barbante. Vou amarrar na argolinha da frente. Deixo, dois nozinhos. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou no motivo de trás, naquela argolinha de seis correntes, vou introduzir a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer três correntes na argolinha da frente, um ponto baixo. Três correntes na argolinha de trás. Um ponto baixo. Três correntes na argolinha da frente. Nós vamos ficar assim nesse... Zigue-zague. Pra frente, pra trás, pra fazer a união... Da lateral da blusa. Até a gente chegar... Aonde nós marcamos aqui, tá? Eu vou fazer a minha e volto aqui pra mostrar pra vocês. Meninas, olha só. Eu cheguei aqui... Aonde eu marquei. Fiz aqui um ponto baixo. Fiz três correntinhas e vou aqui na próxima marcação, que é na parte de trás. E vou fazer... Um ponto baixo. Aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer agora? Pra mim não precisar cortar o fio, eu vou fazer aqui... Três correntinhas. Um ponto alto nesse espaço. E vou... E vou... Vim aqui pra parte da frente e vou começar já a fazer meu acabamento, tá? Olha só, de novo. Vou desmanchar aqui e vou mostrar pra vocês. Ó. Três correntinhas, um ponto baixo. Na última marcação. Três correntinhas. Vou introduzir a agulha na última marcação da parte de trás. Ó. Fiz um ponto baixo. Viro o meu trabalho. Pra gente não precisar cortar a linha, arrematar essa linha e amarrar outra linha aqui pra vir fazer o acabamento da manga. Eu já faço assim. Virei pra minha correntinha, a correntinha está pro lado contrário. O que que você vai fazer? Você vai pegar, ó. Vai fazer três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Sobre esse ponto alto aqui, você vai fazer um... Sobre esse ponto baixo aqui, você vai fazer um ponto alto. E você vai vir aqui na parte da frente, ó. Vai introduzir a agulha na argolinha e vai fazer um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto alto no mesmo espaço. Você pula pro próximo espaço, faz um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto alto. Pula a próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto alto do lado desse ponto baixo. Pula pra próxima argolinha e faz um ponto baixo. Esse trabalhinho aqui, meninas, é o mesmo que nós estamos fazendo aqui... Que nós fizemos aqui na... Na gola. Nós vamos fazer desse lado. Vamos fazer a união aqui do outro lado. E vamos fazer esse acabamento também da manga aqui do outro lado, tá? Eu vou fazer o meu e volto aqui pra finalizar com vocês. E vamos fazer o meu e volto aqui do outro lado. E vamos fazer o meu e volto aqui do outro lado. Amém. Amém. Bom, meninas, finalizada a blusa, se vocês gostaram, dê um joinha, se inscrevam no meu canal, curta a minha página no Facebook e divulguem meus vídeos nas redes sociais, tá? Até a próxima e beijo.